E aí família, tudo beleza? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo The Code Mobile e hoje trazendo para vocês mais novidades referentes à próxima temporada 2 que vai ter como tema o Ano Novo Chinês tem coisas interessantes aqui, na verdade uma coisa muito interessante que vocês vão curtir muito vocês já leram no título né, já tá aí, mas vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, começando primeiro com o trailer da Season 2 né, e vou reagir a esse trailer com vocês, esse passe de batalha e depois eu vou ler as notas lá do blog oficial da Activision, tá bom? Bora lá! Outra coisa, lembrando, se você é novo aqui no canal, chegou agora, caiu de paraquedas, não me conhece, tá bom? Se curtir meu conteúdo, deixa aí o likezão, se inscreve no canal também, ativa o sininho para ajudar o M2 Games e se você já é inscrito meu camarada, ou minha amiga, não se esqueça de deixar o like, se curtiu o vídeo, ativar o sininho tá bom? Para ficar por dentro das informações de Code Mobile, entre outros jogos também Então, chega de enrolação, já falei demais, vamos reagir ao trailer Primeiro eu vou deixar passar e depois vou comentar sobre Espero que eu não leve um copyright aqui na música né OUNA DRAGON OUNA DRAGON Rapaz, o negócio ali é sinistro hein Esse aqui é o trailer da Season, não é do passo de batalha Agora eu vou reagir ao trailer do passo de batalha Então, esse é o trailer do passo de batalha Eu vou deixar aqui, passar o trailer E depois eu vou reagir com vocês, tá bom? Tá bom? Ah, muitos de vocês estavam perguntando qual o passo que vai retornar Vai ser esse aqui, o Wild Dogs da Season 4, tá bom? Ele vai estar retornando no cofre Beleza galera, agora Vamos para o meu react do passo de batalha Olha, vou ser sincero com vocês Esse passo aqui eu não curti muito Lembrando que é minha opinião Tem passe que eu gosto, tem passe que eu não gosto Mas esse aqui eu não curti tanto assim não Tá bom? Então temos aqui a personagem Isabela Tem também aqui um L736 Nossa, um L736 cara Tem a nova arma, a Type 19 Também tem a personagem Battery A roupa do Power Ranger aqui Tuta 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 Aqui temos o Tiango O Japa Tamashiro Depois, né? De usar o suco Fake Nery Bombadão, né Japa? Aí tem também a Manion War Tem também aqui o David Mason Do... É... Acabou... Deu falar do... Mortal Kombat, mano É do Mortal Kombat Cara, golzinho o personagem de Mortal Kombat E também tem o OTS Agora, o que chamou a minha atenção Isso depois de muito tempo, tá? O personagem da assinatura mensal do passo de batalha, cara Eu achei interessante Talvez eu faça aquisição Essa assinatura E eu gostei pra caramba dele, mano Cara, tá da hora esse personagem aí Eu gostei Esse aí Quem é esse? Ti Jendry Caraca, mano Vim com a Oden, mano Oden é boa Oden é arma legal no Battle Royale Tá? Parece simples aqui Oden é mais do personagem Tá bolado, mano É Boladaço Vou falar as armas Eu acho que é assim A melhorinha Eu acho que é a OTS, né E a Type 19 Olha lá Type 19 Tem a OTS Eu achei maneirinha Agora os demais, meu amigo Vou te falar, hein É, galera Dessa vez não foi, mano Dessa vez não foi Não foi, não foi Agora vamos para o blog Da Activision Vamos ler algumas informações Referentes a essa temporada Comemore o ano do dragão Na segunda temporada De Call of Duty Mobile Ano do dragão O dragão simboliza poder Força e boa sorte Comemore com uma Nuktau Com a temática Novo mapa do multiplayer, né A Nuktau é do BO3 Futurista E vai ser noturna Com design do novo chinês Bem bonito o mapa, né Mova-se com agilidade Como um dragão Com a nova classe do Battle Royale Então, Jet Boost Aquela classe que eu mostrei aqui no canal Quem não viu o vídeo Tem o testão dessa classe aqui Você consegue andar pelas paredes Consegue subir um pouquinho Dar um pulo Dar um, né Impulsionar no ar Essa classe vai ser bem interessante Chatinha também Ao mesmo tempo no Battle Royale Impulso de jato E no modo multijogador Que vai ter também, né Um modo chamado assalto impulsionado Participe de competições de culinária Na plataforma Isolado já está lá Modificou a plataforma Está com a temática já Do ano novo chinês Não tem como ter um fight Na plataforma do Battle Royale Você chegar lá Não consegue usar a arma Tá bom Esse evento já está chegando também Já chegou no Battle Royale Do COD Mobile 2024 é o ano do dragão E nós estamos prontos Para comemorar Com a chegada da segunda temporada Ano do dragão Em COD Mobile A nova temporada tem Aí adicionada Um mapa multijogador No que tal Com a temática do ano do dragão Além de mecânicas De mochila jato Para usar No modo multijogador Assalto impulsionado Cara E a nova classe do Battle Royale Impulso de jato Experimente novos Minigames Na plataforma flutuante Em isolado Curta melhores configurações De personalização Para sua interface Em diversos modos de jogo Desbloqueie duas novas armas E mais Tem a Type 19 E tem a lança Que é arma corpo a corpo A Type 19 É um fusil de assalto Uma R Até a versão dela básica A versão dela épica No passo de batalha também E a versão dela mítica Que vai chegar E outra coisa No dia de hoje Saiu uma pequena atualização E ela já recebeu um buff Já bufaram a arma Mal chegou Já vai bufar Até porque Ela vai ter a versão mítica Né meu camarada Então tem que ser uma arma Forte Quebrada Para vender Correto É assim que funciona A segunda temporada Ela vai estar chegando É Dia 7 Dia 7 É Conhecido como Quarta-feira Correto Ou eu estou enganado Não quer abrir minha data aqui Mas beleza É Dia 7 Quarta-feira Às 21 horas Tá bom Então esse aqui é o trailer Da Season Já reagiu com vocês Nesse trailer só mostra Os personagens da roleta Aqui a lança Nova arma Corpo a corpo Vai ter a versão dela padrão E também vai ter a versão dela É lendária Na roleta Já reagiu também Aqui no canal Aos vazamentos As roletas Um vídeo bem bacana Bem divertido Quem não assistiu É só dar uma olhadinha aí Aqui fala sobre o passo de batalha Os dois personagens Cara é muito O Japa Mano Se o Japa Virar bodybuilder Vai ser igualzinho Isso aqui É muito 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 Igual Quer ver Ó Cara Na moral É o Japa Na moral Aê Se tu lançar o shape Vai ficar assim mesmo Ó Moleque Vai Ai 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 Mano Me divirto Então já falei Sobre as armas Os personagens Essa parte aqui Eu vou pular Tá Então tem uma OTS A Menor O Uma UF36 Uma HS0405 E também tem a Type 19 Ou tipo 19 Tá Tipo 19 Que é a nova arma Da temporada E eu gostei Do Force Terrestre Nessa natura mensal Do passe Porque o personagem É bacana Não é personagem feio não Essa aqui é Noctal Novo mapa do multiplayer Com a temática Do novo chinês Noctal futurista Do BO3 Bonito o mapa Cara Não vou mentir pra vocês não Ficou da hora Aí tem um novo modo Que eu mostrei também Aqui no canal Que é o modo Assalto impulsionado Com as mecânicas Do Advanced Warfare Não são as mecânicas Do BO3 Eu pensei que fosse do BO3 Mas eles colocaram aqui Do Advanced Warfare E como você impulsionar Dá uns Uns saltos Conseguir Slidar É um Mais Um slide mais longo E andar E andar pelas paredes Mas lembrando No multiplayer É somente o modo Não vai mudar As mecânicas Do multiplayer Algumas pessoas Estão confundindo Caraca Vai mudar A mecânicas Do multiplayer Não Já no Battle Royale Aí sim No Battle Royale É uma nova habilidade Aí quando ativamos Essa habilidade Conseguimos Slidar Um slide mais longo Andar pelas paredes E também ter Um impulso maior Você consegue pular um pouquinho Não é o bombado Tá É um pequeno impulso Bombado ainda Você consegue bem Na em cima E também outra coisa Bombado está bugado Nessa atualização Muitas pessoas Estão marcando No Twitter Nos comentários E eu estou respondendo Ó É um bug Se puder mandar Para o suporte Tanto do jogo No Reddit No Discord Deles lá Eu acho que as pessoas Já estão falando Sobre isso Para eles corrigirem Esse bug do bombado Porque está muito ruim Não peguem o chip Se pegar o chip Buga Ok A plataforma era Sofreu a mudança Temática do novo chinês Tem como fazer comida Na plataforma Está bem diferente Tá bom É o Masterchef Do Quad Mobile Você consegue fazer Um monte de coisa Lá na plataforma Pegar É Fazer lá As comidas Pegar uns bônus Uns loot Enfim Tem bastante coisa Minigame da plataforma Fultuante Foi o que eu falei Para vocês Tem como você Preparar a comida É Cara Que doideira A nova classe Do impulso de jato Que é do Bear Royale Fiz um vídeo exclusivo Sobre isso aqui no canal Dedicado Falando sobre essa habilidade Testando ela Tem como testar ela Na área de treinamento E também na sala privada Não liberou ainda Vai liberar É No jogo E aqui A parte bem bacana Foi o que eu falei No início do vídeo Né Uma coisa muito boa É que A M4 Lendária Ela vai chegar A lendária gratuita Né Ela vai estar disponível Através de um evento Para o Quad Mobile Global Anteriormente Eu fiz umas postagens No Twitter No Facebook E no Instagram Falando que Esse evento Não tinha ainda Não tinha sido anunciado Para a versão Global Só na Garena Coreana Vietnã E na Chinesa Na Global Não tinha ainda E no dia de hoje Eles anunciaram Só que aqui Tá um pouco confuso Essa informação Quem for ler Traduzir Mas tá assim Por tempo limitado Ganha o projeto M4 Então muitos Podem confundir Que a arma Seja temporária Não A arma Vai ser definitiva O evento Vai ser temporário Por que eu tô falando isso O Bob Plays Que é um dos maiores Criadores de conteúdos Do Quad Mobile Ele colocou assim No Twitter Confirmei Com a equipe Do Quad Mobile Que este não é Um projeto temporário A frase da postagem Significa simplesmente Que ela só poderá Ser obtida Por um tempo Limitado Tá bom Então A arma Vai ser definitiva E o evento Termina 22 de maio E como Vai ser possível Desbloquear essa arma Jogando 5 partidas De multijogador Pelo aplicativo Dentro do jogo Tá então Aparentemente É melhor da chupeta Jogou Ganhou Recebeu M4 lendária Então filho Win Vencemos A favela venceu Meu camarada É Então aqui Atualização E otimização Personalização Da interface Guerra terrestre Invasão Patrulha Esse aqui É modo Multiplayer Modo Battle Royale Vai ter otimização Aqui da interface Segunda temporada Com novas opções De personalização Para a interface Do jogo Incluindo suporte E mais modos De jogo E a possibilidade De sincronizar Suas configurações Por todos os modos De game Também Faremos Otimizações Na interface atual Guerra terrestre Invasão Invasão As otimizações Desse modo Incluem mudanças Na elevação Para reduzir O alcance Dando o tanque Aumenta a quantidade De abrigos Ao lado Das estradas E algumas mudanças Dentro e ao redor Do castelo Guerra terrestre Invasão Também receberá Suporte Com configurações De personalização Da interface Modo patrulha E espera mais mapas Adicionados Ao modo de jogo Patrulha Além de diversas Otimizações No modo de jogo Novos desafios Sezonais E eventos de destaque Ah Uma coisinha Que eu quero mostrar Para vocês Algumas pessoas Não sabem Mas já está acontecendo Um evento No jogo É esse evento Aqui Vocês vão clicar Na aba Eventos Do lado esquerdo Em destaque Loja de bilhetes Por tempo limitado Então Esse já é Um novo evento Tá bom E como funciona É só realizar As missões Por exemplo Já tem aqui Joga partidas De multiplayer E joga partidas De Battle Royale Já libera aqui 20 tickets Cada um Também tem A tarefa semanal Por exemplo Jogar duas partidas 4, 8 E... Não 6 e 8 Tá? Em qualquer modo Aí ganha mais 80 tickets Cada um Vamos juntando Esses tickets Que o jogo Vai disponibilizando E podemos usar ele Nessas roletas Aqui ó Tem duas roletas Mas a personagem Tá? Cada giro Custa 25 Aqui de início Né? Então tem Essa Strike 45 Melhor aqui Recompensa E também tem A personagem A Park Achei bonita Ela Outra coisa Também Dá para comprar Dá para comprar A arma Direto 960 Tickets Essas armas Custo Também tem Personagens Tá bom? Então vamos juntando Os tickets E podemos Conseguir obter As coisas De forma gratuita Outra coisa Tem aqui ó Os tickets Em dobro Após ganhar Mil tickets Fazendo as missões Você desbloqueará Mais tarefas De login Para ganhar Mais mil tickets Então além Dos outros mil Dá para ganhar mais mil Com o meu Com o meu Com o seu Então é assim vai Com o meu dele E assim vai Tá bom? Bora lá Lá ele M2Games Lá ele Lá ele Lá ele Vamos voltar aqui Para o blog Perfeito Mano Perfeito Conclua Novos eventos Desafios sazonais Para obter skin Operador Projetos de armas XP do passo De batalha E mais Incluindo a nova lança De arma secundária Confira Armas de eventos No jogo Durante a temporada Para obter mais informações Incluindo recompensas De missão diária E incentivo de login Mensal A nova arma Type 19 Que já recebeu um buff Falei nisso no vídeo Já mal chegou Já estava sendo buffada Vai ser Interessante Ela tem uma munição Que dá um dano Muito grande No multiplayer É dois tiros Em qualquer parte do corpo Até 20 metros E na cabeça É um tiro só Já derruba É tipo um SKS Boladona Sai mas que Meu amigo Acho que vai dar o que falar Ela vai ter uma versão mítica Eu já reagi Esse vídeo aqui no canal Dos vazamentos A mítica dela Eu achei particularmente bonita Algumas pessoas não acharam Mas né Minha opinião está Da hora Também vai ter Uma lança Lendária Na roleta Vai ter LK33 também Lendária Enfim Vai ter Essas roletas Eu já mostrei aqui no canal Para vocês Aqui são dois personagens femininos Que vão chegar através de roleta Tá bom E lembrando para vocês A temporada vai chegar No dia 7 de fevereiro Próxima quarta-feira Às 21 horas Horário De Brasília Tá bom pessoal Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Essas são as informações Referentes à próxima Temporada 2 Que vai chegar aí Um evento da hora A M4 Lendária Gratuita para todos Então tamo junto Forte abraço Valeu e falou